Fala galera da GOLT BR, NK na voz. HN. Valeu. É isso galera, mais um vídeozão pra vocês. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o draft, né cara? A gente acabou de ver o draft aqui, todas as escolhas. E mais precisamente, a gente vai falar de Gui Santos, cara. A escolha 55 do Golden State Warriors. Sim, cara. A maior felicidade que a gente ficou aqui. Tava geral aflito esperando ele ser draftado. E o garoto foi draftado. Ficou muito bom, a gente tá muito feliz por ele. A gente vai trocar um pouquinho de ideia sobre isso aí. Dar uma pincelada nas três primeiras, quatro primeiras escolhas aí também. Mas o foco aqui é o Gui Santos. A gente vai trazer um vídeo aí mais aprofundado em relação ao draft completo e tudo mais. Falando de quase todas as picks aí. Mas agora é momento do Gui Santos. Vamos falar dele, vamos falar dele no Warriors aí e tudo mais. Então já deixa o likezão, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Ative as notificações. O pão está aparecendo na tela aí. Temos na nossa loja. Pra você botar YouTube lá. Temos que pôr na loja online da Centauro. É só você jogar Goal TBR lá. E nosso patrocinador aí, né? É Sport Bet Show. Tá sempre com a gente. Faça suas apostas lá. Tem futebol. Tem de tudo lá. Um pouco. Cassino. As galera tá usando muito hoje em dia. Mas vamos lá, cara. Vamos lá. Vamos falar de Gui Santos, né, cara? Vamos falar de Gui Santos? Ou tu quer falar das primeiras piques primeiro aí? É, primeiramente falar aí que o draft foi um dos mais movimentados que eu já vi. O Ojo totalmente doido. Escudo do Twitch. O Shans também. É troca cancelada. Inclusive a do Gui Santos, né? Verdade. A da pique do Gui Santos. Nem ele sabia que ele ia, né? Acabou que o Ojo soltou cedo que o top 3 ia ser com o Jabari Smith, Chet e Banqueiro. Acabou que foi Banqueiro, Chet e Jabari Smith, né? A gente teve ali o Banqueiro, primeira escolha. Verdade. O Chet na segunda pelo OKC. Primeira escolha do Magic. E a terceira escolha, o Jalen Smith, aparentemente, não muito feliz. É, Jabari. Né? Jabari Smith. Eu falei o quê? Jalen. Jabari Smith. Jabari Smith. Outro Jalen e Houston, porra. Jabari Smith não muito feliz, aparentemente, indo pra Houston, né? Ah. É, time que ele não treinou, né? Inclusive, parece que ele só treinou no... No OKC. No Magic. No OKC. E aquilo, muita gente perdeu dinheiro, simples assim. Verdade. Verdade. Não, com certeza. Ninguém esperava, ninguém esperava. É, foi uma loucura. Realmente, como o Elika falou, eu não esperava. É, a gente ficou meio da, durante a live, cogitando, né? Pô, e agora? Como que seria? O Magic quebrou, meio que colocou todo mundo na mão dele, né? E a gente fez uma postagem com o perfil oficial do Magic, né? Falando que a nossa escolha seria o Jabari, né? Como a maioria achava. O cara quebrou totalmente a expectativa. Quebrou. A gente tem umas semanas que ele é o favorito, né? Uma semana. E as casas de apostas, como tu falou, todo mundo colocando o Jabari, o Jabari. E mudou do nada, sim. É, e a gente teve também o Sacramento Kings passando o J.D.E.V. Não trocou a pique, né? Escolheu ele, escolheu o King & Murray, né? O cara já mais velho, vai fazer 22 anos. E o J.D.E.V. acabou indo pra Detroit, né? Isso, isso, isso. Ficou muito feliz, chorou uma beça. Tá em casa, né? Os pais dele, né? É, a mãe dele e o avô dele. Jogou em Detroit, né? Em Detroit, isso. Exatamente. Bacana. E é isso, cara. A gente vai fazer outro vídeo contando mais sobre as escolhas. Mas hoje é sobre o Gui que a gente vai falar, né? Exatamente. E, cara, tá registrado em live. A gente ficou aí até quase 2 da manhã. A escolha mais demorada do segundo round foi qual, NK? Foi a do Gui, mano. Foi a do Gui. O Woj e o Shans. O Shans até apagou o tweet. O Shans apagou o tweet que ele fez. Eles postaram, né? Que o Oroch tinha trocado a PIC com o Milwaukee. Sendo que o Milwaukee trocou com a Indiana, que era a PIC 58. Não era a do Oroch. O Woj postou que o Oroch estava trabalhando pra trocar a PIC. Não ia trocar. Ele estava tentando trocar. Estava trabalhando pra ver o que ele ia fazer. É, tu falou que trabalhando e trocar, ó. Foi o que o Woj escreveu o draft inteiro. Ele não assumava. Ele botava que estava trabalhando em escolher fulano de tal. Eu, mano, incrível o Woj de hoje nesse draft. É, eu acho que ele se embolou porque não é esse estilo dele, né? O estilo dele é de vazar mesmo. É, de afirmar, de afirmar. Enfim. Acontece até com o Woj. Dele errar, dele excluir o tweet. O Xans também errou, o Xans. O Xans também errou. Errou. E apagou o tweet. Peraí, o Xans ele deletou. Ele deletou o tweet. Ele deletou o tweet. O Xans postou. O Xans postou. Deletou, deletou o tweet. O Xans também? Deletou o Xans. Deletou o tweet. E, cara, a gente ficou naquela aflição. Você, quem puder, cara, vai no finalzinho da live. Assista. Eu vou ver se eu gravo a tela que eu salvo aqui. Pega um pedacinho. Tá, põe aí, põe aí. Porque ficou naquele dilema. De, pô, a gente começou a contar. Quais times o Gui treinou? Ah, ele treinou no Celtics. Ah, ele não treinou no Pelicans. Então descarta o Pelicans. Aí ele treinou no Celtics. Aí o Horas tem duas escolhas. Ih, o Horas trocou a pick dele. Fudeu. Aí, mano, foi começando a diminuir, diminuir, diminuir. E esse draft teve menos duas escolhas, né? Verdade. Porque o Hit e o Bulls, eles foram penalizados. Eles tiveram as picks confiscadas. Por causa de conversar sobre contratar jogadores antes. É, que foi o Lonzo no Bulls. E o Kyle Lowry no Hit. Aí, ou seja, foi um draft com menos duas escolhas. Aí, fudeu. Aí, caraca, começou o passe. 53, 54. Aí a do Horas com a 57. 57 menos 2, 55. Ninguém falava nada. Aí, caraca, tá demorando, tá demorando. Tá demorando. E era a última escolha do Horas, né? Aí, saiu ver os tweets errados. Aí, eu falei, fudeu. Porque só sobrou o Kevies, que não treinou com ele. O Blazers, que treinou. E o Pacers. Aí, mano, tem que ser o Blazers. Tem que ser o Blazers. Aí, o Pacers trocou a pick também. É, o Pacers trocou a pick. Mano, esse draft aí, pelo amor de Deus. Aí, cara, que loucura. Que loucura. Aí, toda hora apertando F5, F5. Uma galera de madrugada ainda com a gente lá assistindo. Ah, até que... Plim! Lutificação. Acho que foi a primeira vez, né? Foi, foi. Na hora que tu falou, eu tava atualizando. Que Santos no Horas! Que Santos no Horas! Me desanimou absurdamente. Que Santos no Horas! Que Santos no Horas! Caiu! 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 Foi gravitado! Foi gravitado! Foi gravitado? Caralho! Caralho! Tá maluco! Vamos, vamos, nas 55! Vamos, vamos, cara! É, mano! Caralho! Quando tocar, não conseguiram, porra! Que sofrimento, mano! Deu bom! Deu bom pra caralho! Os... Não, caralho, velho! Porra! Caralho! Que sofrimento, mano! Sempre que Santos, 50% de chance! Nasci, porra! É isso, porra! Pensava a gritar! Cara, o Gui, parece que ele recebeu o telefonema do GM, né? É, o Bob Myers, né? Tipo assim, vocês devem ter falado, você está pronto? Ou atual campeão? Iniciativa Vingadores, né? Iniciativa Warriors, né? Você foi muito convocado! Sim, sim! É, lembrando que a gente trocou a ideia com ele, né? A gente fez um vídeo sobre ele antes desse draft, contando a história dele, como ele praticamente joga. E a gente, numa conversa informal, a gente vislumbrou, né? A possibilidade dele estar no Orius, por causa do Leandrinho. Esse cara, com certeza, tem influência. Com certeza, passou o scout para o cara lá. Com certeza eles tentaram trocar, o Leandrinho falou, dá uma chance para o moleque. Com certeza, tem certeza. Tem certeza. Com certeza. E ele falou, né? Que o Orius estava de olho. Ele treinou lá, né? Agradou algumas equipes lá, fez um bom treino no Kings. E, cara, deu tudo certo. Quando Deus coloca a mão, não tem jeito. É, claro. Foi incrível. Foi tão assim que a gente estava agoniado, estava todo mundo agoniado. Aí, quando ele foi escolhido, nem ele sabia para onde ele ia jogar. Ele me falou, cara, eu não sei onde eu vou. Ele deu uma entrevista, fez algumas lives com algumas páginas. A gente até tentou falar com ele também. Se você está vendo isso aqui, a gente tentou falar contigo, mas... Ah, pô, o celular dele deve estar atrasado aqui, né? Totalmente incompreensível, talvez incompreensível. E eu tentei ir com contatos para fazer a ponte, que nem eles conseguiram. Mas, enfim, nem ele sabia para onde ele ia jogar, mano. E todo mundo na live, ele não foi para o Orius, ele foi para o Orius. Aí o Orius postou a foto lá, bem-vindo a Baia, né? Aí já era, mano. É, todo mundo postando lá, foi para o Bucks, não sei o que. Não, isso aí já era. É muito importante você entrar na NBA como draftado. Por mais que seja final de segundo round, é outra parada, entendeu? Agora, vamos ver se o Orius vai utilizá-lo. É, então, tem informação aqui. O Anthony Slater postou aqui, né? Uma nota do Bob Myers. Falando dos jogadores que foram draftados pelo Orius, né? O Patrick Baldwin, o Ryan Rawlings. Esse Ryan Rawlings foi convocado com a intenção de tê-lo no elenco de 15 jogadores. E o Gui Santos está aqui, ó. Pode ser uma opção de draft and stash. Que quer dizer que ele draftado pode ser emprestado, né? Pode ser emprestado. Para fora dos Estados Unidos, no caso, né? Europa, Austrália, talvez. Isso, isso. Então, a gente tem que ver como é que vai ser a situação dele. Mas ele joga a Summer League? Provavelmente, sim. Provavelmente, sim. Porque aconteceu com o Didi. O Didi só não começou do início, porque ele estava envolvido naquela troca do Anthony Davis. Você lembra? Aí tinha que oficializar para ele poder jogar. E nisso, ele perdeu, acho que, dois, três jogos da Summer League. Só que o Gui Santos foi pelo draft, né? Então, eu acredito que ele esteja lá com o Kuminga, com o Mozemburi. É, o Mozemburi. Todo mundo lá com o Gui. Pô, vai ser um homem demais, mano. O Weisman também. Olha só. Demais, demais, mano. Maneiro, maneiro demais. Um brasileiro indo para o Oros. Até, pô, popularizar demais. Tomara que ele tenha carreira lá, cara. Tomara. Todo mundo está torcido aí. Não. É. Com certeza. Não, maneiro demais. Maneiro demais. E é mais ou menos isso, né? A gente queria trazer isso aí para vocês. Para ver que vocês ficarem ligados sobre o que pode acontecer com o Gui Santos. Que foi essa nota que saiu, né? Esse draft and stash aí, né? Stash. Acho que é isso mesmo. Draft and stash. A gente vai tentar falar com ele. A gente vai tentar. A gente até trocou uma ideia com ele antes. Porque a gente chamou ele para fazer nossas lives aí. A gente já está com o projeto dessa live. Já de fazer uma live semanal aí. Ele aceitou, mas ele ia esperar o draft, né? É, porque ele estava treinando. Ele estava na fase de treino. Então, estava o psicológico e o mental dele estava todo focado ali, né? Sim, sim. E tanto que deu resultado. Graças a Deus deu resultado aí. Mano, coloca aí quando terminar o vídeo a gente comemorando. Foi muito bom, mano. Mano, que aflição, mano. E outra coisa. O post dele deu mais engajamento que o dos outros, né? Verdade, verdade. Verdade. O Twitter é o que mais teve no retweet lá. Sim, sim. Sensacional. É muito importante, cara. Eu falei na live, cara, últimas escolhas, dá oportunidade para estrangeiro, mano. É, porra, estava na expectativa do filipino lá ser draftado, né? O Kaisut. Sim, sim. Pô, imagina se ele é, cara. Tá ligado? Pô, para você draftar o cara e testar ele numa Summer League já com baixas expectativas, pô, pega um estrangeiro. Entendeu? O Yoke, draftado com comercial no lugar. O Jovic, porra. O Jovic, não, o Yoke, tinha o poder infediaturado. Não, sim, sim. O Jovic foi a mesma coisa, né? Mas acho que era uma zoeira, né? Eu não sei. Eu não sei. Se puder, coloca aí o NK, a imagem dele. Porque, pô, foi cheio de primeiro áudio, né? Aham. Será que foi? Ah, não sei, cara. Provavelmente, ó, deve ter molhado uma grana, hein? Tá com o Bel, né? Tá com o Bel, né? Isso, ó. Ah, galera. É isso que ela torcida é agora. É, isso aí. Vamos esperar ver a Summer League, ver a Summer League dele aí. Vamos tentar trocar essa ideia com ele em live também. Pra trazer pra vocês aí o parecer dele. E, mano, valorize, valorize os brasileiros que estão lá, mano. Valorize o Didi pra caralho. Valorize o Gui Santos agora também. Vai nas redes sociais, siga o cara, mano. Siga ele no Twitter, siga ele no TikTok, siga ele no Instagram. Dá aquela moral. Dá a moral pro cara, mano. Dá a moral porque é trabalhoso demais. Os moleques suaram a camisa aí pra estar onde eles estão. E, pô, a gente acompanha o Didi mais perto com um amigo nosso já. O Gui também, a gente já trocou a ideia. Não é tão próximo ainda, mas... Não, eu quero o Gui e meu amigo também, pô. A gente... A gente vê que os moleques, eles correm atrás, mano. Sua camisa mesmo. Outra coisa, valorize também a Liga Nacional, cara. Mais um que sai direto pra NBA. Exatamente. Gente, quem fica falando de nível técnico, tem que começar a rever, entendeu? Sim, sim, exatamente. Tem que começar a rever, valorizar, se puder, tiver time na cidade, vai. Porque é assim que a gente vai ver cada vez mais brasileiros indo pra lá. Talvez você viu no sub-19, no sub-18, sub-19. Como o Brasil foi bem. Eles venceram no Canadá, tá ligado? Venceram no Canadá. Muitos deles estão lá na Flórida treinando lá. Ou seja, cara, é apoiar o basquete, convencer um amigo a... Pô, cara, caraca, tu viu o Stephen Curry, que não sei o que, esse que começa. Pô, Gui Santos foi lá pro time do Stephen Curry. E a gente vai fazer a cada vez mais ficar popular e mais brasileiros vão estar indo pra lá. A gente tá na expectativa aí do Raulzinho, em algo que renoval, encontrar algum time. O Caboclo treinou lá no Utah Jazz. O que falou que ele era igual no Blazers também. É, a gente tem alguns brasileiros já novinhos, com 10 anos já nos Estados Unidos treinando lá. Outros no College. Em busca do sonho, cara. A gente tem que apoiar mesmo. É isso, é isso, galera. Apoi, apoi. Porque... É o Brasil, né? O Brasil na NBA. Não tem jeito. É o Brasil na NBA. Tem que dar essa moral, assim. Tem que a gente tem que ser mais patriota. É coisa que a gente é pouco aqui. Nem no futebol tá sendo mais, hein? Nem no futebol tá sendo mais. Espero que agora volte, né? É, pelo menos agora. A galera tá engajada aí. Mas é isso, galera. Tamo junto demais. Deixa o like antes de ir embora. Comentem bastante aí. Comentem bastante aí o que vocês acharam. E é isso. Valeu. Tamo junto. É nóis. Coloca aí. Coloca aí a gente comemorando. Vai. Me desanimou absurdamente. Me soltando o Alex. Me soltando o Alex. Saiu. Caiu, 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 caiu. Travitado, travitado, povo. Travitado, travitado. Foi travitado? Caralho. Caralho. Tá maluco? Vamos, vamos, na 55. Vamos, vamos, cara. É, mano. Caralho. Quando tocar, não conseguiram. Que sofrimento, mano. Deu bom, deu bom pra caralho. O... Não, caralho, velho. Caralho. Que sofrimento, mano. Você é preguiçante. 50% da chance. Nasci, porra. É isso, porra. Maszuki.